Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15 Nenhum ser humano é santo em si mesmo. Santidade é algo estranho a nós, uma discrepância. Por isso, necessitamos da justiça de uma certa pessoa para cobrir nossa nudez moral. Aquele que é santo tem nos conferido a santidade de que precisamos pelo manto da justiça de Cristo. R.C. Sproul